Música Aí eles vieram, disseram que eu ia agenhar e até hoje nada, eu já fui lá várias vezes com o meu pai Quando a gente chega lá, eles dizem que é pra gente esperar, aguardar E até agora, até agora nada, até agora aconteceu foi que a chuva levou minha casa Da Tati Eu moro aqui há 20 anos, eu nunca pensei que ia me acontecer isso Nunca Olha a casa aqui gente, olha a casa Puta, tomara que não tenha ninguém dentro Meu Deus, meu Deus, olha a casa Já vai, acabou com tudo Sai daí, cara Amém Teu rubi só acabou de perder a casa dele, como é que aconteceu isso, teu rubi só? Era porque ela ficava à beira do leito de garapé, aí a terra foi caindo, caindo e levou a casa junto E o senhor já morava quanto tempo ainda? Eu moro desde 2008 aí E qual é a sensação de ver a sua casa sendo arrastada pela casa? É uma tristeza, né, perdendo as coisas que a gente passa uma vida pra construir, né, e aí do nada perde assim E aí 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 E aí